nenhuma, vocês não podem se expressar porque eu não gosto que justiça é isso aí, isso aqui é valsicracia valsicracia não tem nada de democracia não você já viu valsicracia nada de democracia aqui eu mando e aconteço bom, meninos todo mundo pega o livro na unidade 3 unidade 3, você não tem livro? bom dia, tudo bem? valsicracia, muito prazer professor de inglês segunda-feira, horário não, velho, porque depois tá vendo? depois que a luna apanha o valsicracia leva lá fora leva lá fora leva ele lá no banheiro atropela, filha atropela bom, na unidade 3 vocês precisam dominar a página feriado? feriado? faz a sexta feriado obrigado papai feriado todo mundo página 42 42 42 42 não, bem mais eu tenho 48 eu tenho mais bom na 42 vocês tem alguns lugares destinos ou coisas pra se fazer impérias e viagens então isso aqui é um vocabulário vocês precisam dominar então lá, ó sightseeing shopping souvenirs itinerary postcard schedule museum tourist attraction e-mail buzz art gallery letters text subway e text message tem que dominar esse vocabulário mas você já reparou que são todos decorados como um coisa de trem porque foi a primeira foi numa estação de metrô então eles decoraram todas os sebuês como fosse um metrô uma estação mas é legal uma ideia boa bom valsa é inútil mas é cultura bom exercício quadro tem alguns verbos e o verbo make, go, visit, take send and buy vocês tem que saber esses verbos e também saber o que combina com cada um deles não adianta eu falar por exemplo o verbo go aí você coloca lá em cima go postcards não dá alguém vai a um cartão postal não dá né então não adianta tem que saber o vocabulário de cima combinando com o verbo embaixo e aí toda a unidade três oi nega mas a gente já fez isso sim vem porque é matéria de prova só de boa e aí na unidade três toda girou em torno do UD 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 pra um monte de coisa que era UD light o que que é UD gostaria UD light então a unidade três girou em torno do UD todinha nós caímos na unidade quatro e aí aumentou não era mais o UD apenas e aí tem UD could should may might must have to e blá 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 deixa eu ver quem tá falando aqui esse aqui raiz é da página quarenta e dois página quarenta e dois e aí o próximo nós vamos para a unidade quatro agora porque a três só tinha UD unidade quatro e aí nós caímos num monte de modal verbs vocês lembram dos modals bom então ó vamos ver se vocês se ligam aí o que que não esse não tem na parte tá tudo separado se você for achar ele tem lá na 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 cinquenta e oito tem mais ou menos mas eu passei separadamente porque tava bem mais explicadinho qual é que eu uso pra dar uma ordem pra alguém é fazer have to have to então ordem have to o que que eu faço uma recomendação você tem um dever 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 must must você tem dever de dizer alguma coisa qual que é o futuro do pretérito would qual que é um conselho uma sugestão should tem o qual que é o proibido dois proibidos can't must que é proibido qual que é uma habilidade no passado eu tenho habilidade eu sabia could ou também permissão no passado eu podia podia sair podia beber podia então habilidade ou permissão no passado agora habilidade no presente can permissão no presente can também e qual é a opção quase quase é a do have to mas não é assim o negativo dele don't have to então pensem assim ó eu aconselho a você pensar neles assim por exemplo Barbara presta atenção have to don't have to então have to é uma ordem don't have to opção tem que não tem que must must você tem obrigação ou dever de fazer alguma coisa e é proibido fazer outra coisa então você deve não deve could couldn't eu tinha habilidade ou não tinha habilidade can can't eu tenho habilidade não tem habilidade should shouldn't conselho eu deveria ou não deveria would todo o resto iria faria diria comeria beberia or would então eu aconselho fortemente a você gravar eles e o que que eles significam na prova com certeza tem lá eu nananananá futebol tá lá proibido você tem que se virar que o proibido ou eu não posso ou eu não devo então não tá dizendo você tem que saber o que que é ok tá de boa tá tranquilo por quê a unidade um como eu disse tinha coisa de viagem e o wood unidade 3 juntou wood could should have blá 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 um monte se vocês se vocês não tem problema com isso caderno 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 não a gente ajuda o cara já quer abusar velho a doido ô Ana Laura fala de vandalismo 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 é arte é arte mesmo é arte mesmo é arte mesmo a escola deveria ser mais receptiva mais receptiva colocar um panel em branco eles só vocês pintaram e incentivar ainda o aluno então agora aí gente ó ok gente acalmem-se não é outro filho é olha aqui ó se eu fosse você já fazia direto então ó e o touch qual que é o broido aqui ou tem dois ou must é o que você decide qual eu vou colocar o que ele quer menor então ó só a resposta o resto da frase e o must and touch ou you can't touch acabou hoje exatamente dia 30 não só isso aqui ó só isso aqui olha o tamanho da frase aqui tem uma frase esse tamanho pô faz a frase não hein olha aí ó é uma habilidade entra esse tamanho eu vou sempre agindo eu 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 Tem que ser uma agenda eletrônica agora, né? Bora, Fih, bora, Fih! Bora! Não acorda, meu Fih! Acorda, negão! Não? Tira a foto, transforma em texto e depois posta o texto da descrição. Mas tem um aplicativo que transforma qualquer foto em texto, então. Não, sai fora, sai fora. Então! Bora, 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 Baparela! Ô, isso aí não é uma gente, isso aí é um planner. Meu Deus do céu. Oi! Onde? Onde? Bora, Danilo! Não, copiar não apenas, né, Danilo? Depois que apanha, não sabe por quê, né? Como é que procura, gente? Como é que procura? É importante. O que é que eu quero? Vou colocar aqui na sua tela. É só pra colocar nessa do hora. Nessa do hora. Nessa do hora. Assim, ó. Só pra colocar a palavra? O do hora, porque ela continua. A água deveria esfriar a 100 graus. Eu parei ela, só... Nossa, a gente já tem mais tempo de recuo. Não, tá dando... Esse mesmo tempo de recuo. Não, não. Fala, Danilo. É o que você sabia. Nossa, que porra. Não tinha de falar. Não tinha de falar. Vê sorvete. Isso aqui é droga, tá? Ô, Danilo. Danilo. Eu vou ter que falar com a sua mãe, Danilo. O que é isso agora? Você está estragado, filho. Caraca. Você era gente boa. É. 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 O que a quarentena fez com você, meu filho? Oi. Que foi a quarentena? Ah, então. Esse eu sabia, esse eu sei. Você sabe, Rafael? Sei. Não vai? Vai. Não. A quarentena fez com você, meu filho. A quarentena fez com você, meu filho. Oi. 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 Que pena que eu não posso te mudar, Danilo. Danilo, eu posso te pedir pra sair? Eu posso pedir? Ai, Jesusinho. Eu tenho coração. Não parece? Gente, aqui. Um piato pro outro, menino. Tá doido. Eu aqui defendendo. Vocês, cabeção. Danilo, você já apoiou alguma vez, professor? Tá quase. Tá quase. Tá no seu lado. Nossa, como é que pega? Glória a Deus e a Cláudia para o meu desejo. Alguém tem a quátilha preta e spray aí? Eu tenho uma... Pega uma coisinha. Eu diria que você na quátilha te espreguiu, eu vendeu o pé do sassu. Eu não vou jogar pra ir. Eu vou meter o pé, não vou ver se eu manhou. É... 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Meu Deus! Eu? É o meu... Só o que tá nas... É o meu, pô. É o tênis. Que tênis pedido, né? É, eu não pedi. Eu tô brincando, eu tô. Mentira. Só que... Só que eu tô freada aqui. É aquela parada aqui. Só que eu tô freada, João. Nossa! Nossa! Tá louca! Pois não, meu Deus! Não, eu não. Vai até aqui, meu amor. Vinte! Meu Deus, nossa! É, gente! Desculpa! Tá louca! Tá louca! A gente só pode esperar, a gente pode encontrar, a gente pode encontrar, a gente pode... Tá feirando, mano. Não, é que o povo preguiça! Deixa eu tirar foto, hein, mano. Sai fora! Se é mais rápido. Sai fora! Depois tirar foto pra feir, mano. Olha só, será que você pode usar quando ele me lhe diz? Se é pleno, é perruente, não? Pleno e permanente. Bora, gente! Bora! Não! São vinte, peraí! Vinte! 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 Oi! Por que será, hein, Danilo? Por que será, hein, Danilo? Vamos mudar o Danilo aí. Volta, Danilo! Volta pra casa, Danilo! Não, vai pra casa! Bora, gente! Bora, gente! Bora, gente! Cadê? Cadê? Número! Número! There, 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 there. Não, sim, deixa isso aqui, precisa. Não, o resto da aula precisa. Bora, 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 bora! Não escrevi por nada, né? Tem, sim! Essa coisa a gente tem. Tem que fazer... Todo mundo precisa tudo isso, tem que fazer tudo isso. Eu sou o que eu vou fazer. Não, 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 não. Tem porra, gente! Você não precisa fazer isso aqui, ó. Se você solver a palavra, você coloca ela aqui e esquece. Isso aqui, ó, proibida de vasco, isso aqui, não. Deixa eu tirar a foto rapidinho. Eu só tô colocando as duas formas. Ok, mano, é só a palavrinha, não, hein? Uau! É isso, porra, gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pronto, ó. Tem pressão isso, ó. Aí, Val, gente. Descredo tudo. Tá, mas eu vou errar ninguém. Eu vou processar. Você vai fazer isso aqui. Sai fora. Sai fora. Sai fora? Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Não, não, não. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Qual a sua resposta? Alô, 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 alô. Vai tomar dinheiro? Eu tô mentindo. Está. Tu valeu. Está sim. Coloca justa. Fala, olha, boa. Vai! Fala, olha, boa. Fala, boa, gente, boa, gente. É. É. Mudinho, tudo. Isso é uma ameaça? Isso é uma promessa. De qual rua você foi para casa? Meu Deus do céu. Assim a gente dá uns pulos assim. Onde fica tal lugar? Você vai fundo, vai fundo, vai fundo. Vai fundo, vai fundo. Aí vira, aí vira. Aí você vai vir, vai vira. Ninguém vira. Ninguém vira. Vai fundo, é ótimo. Você vai fundo. Eu fui fundo. Eu fui fundo. Eu fui fundo. Vocês riem, mas é uma coisa que vocês fazem por aí, né? Qual foi essa de agora? De Aperdi. De Aperdi. De Aperdi. De Aperdi. Eu só falei num centro. Vai de cavalo mesmo, de cavalo. De cavalo, de Aperdi. Cavalo monto. Vamos de cavalo. Vai. Vai. Vai, Bárbara. Tira esse corpo da frente. Caraca, nossa, tem o cabeçudo. Eu era pequenino. Eu era pequenino. Eu era pequenino e como o cabeçudo. É pra tirar a cabeça da frente. Agora eu não percebi. Professor. Professor. É verdade, professor. 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 Essa é a verdade que a gente te quer. Você acha que eu consegui te pegar através da sua cabeça? Você começou. Eu não me enriquei. Eu não me enriquei. Só pra dizer que eles estão perdendo ponto, tá? Giordano. Quem é? Quem é o Giordano? Quem é o Giordano minha? Quem. Quem é? Euchy e al. Alegstando menos de mim. É que é. Já me te mostram, aqui e tudo. Ótua mano, Escuramente melhor. Atenção da vela do meu. Ficcutando. Quem é? Só a Senhora. Ficcutando oi. Tá aqui. Quem é? Cuatro. Quem é? Quem é? Aqui tá no meu. Morremão. É nome de garçomoso. Bora, gente, bora, gente. Que pesado. Foi desnecessário isso aí, tá? Desnecessário. Pera aí que eu já respondo aí. Não, não. Não, não. É. É. Vou trocar o vídeo por ele, só pra ficar mal. Dá um colégio. Dá um colégio. Dá um colégio. Eu só percebi agora. Bora, gente. Bora, 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 bora. Pra onde? Pra onde? Na moralzinho. Eu tô falando só pra onde eu não consigo. Dezessete horas. Oi, são vinte. Dezessete? Dezessete ou dezenove? Dezessete ou dezenove? Dezessete ou dezenove? Não, dezenove. 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 Mas é verdade, né? Não tá agachado. Val, cuidado. É a coluna. Meu bolão tá agachado. Meu bolão tá agachado. Meu pelo. Aham. Vai morrer, Val. Cuidado. Tá caindo, Val. Isso. Sai lá. Sai pra água. Sai pra água. Sai pra água. Sai pra água. Isso aí. Ele comemorou. Não. Eu só pedi pro vosso senhorinho. Não. Agora, para a sua cabeça. Ele gosta de ser a senhora. Mentira porque, primeiro, você usou o vosso senhorinho, então quer dizer que eu sou idoso. E você disse, minha cabecinha. Olha só. Presta atenção. Lendo entre linhas. Lendo entre linhas. Ou inferindo. Vocês devem ter se dado inferência já. Você me chamou de velho cabeçudo. O Eric. É pra fazer a palavra que tá aqui escrito no livro. No texto aqui. Pera um pouquinho. Oi. Pode estudar, pode fazer. Tenta. Tenta. Tenta, Ana Laura. Tenta. 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 Só de... Depois que apancha, sabe por quê. David? Agora que eu descobri seu nome, ferrou. É Ramon. Bora. Bora. Quando eu quero marcar, eu chamo o Danilo? Davi. Meu nome é Roberto, mas eu troquei. Oi, meu bem. Poxa, eu falei todos. Ah, não. 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 É, que até hoje eu estou detestando esse sorteio. Até hoje eu tenho ódio de vocês. Por causa daquele iPhone que eu não ganhei. Tá bom? Pode não. Só mato o pai e a mãe. Não pegou o meu iPhone. Trava. Bora, gente. Bora, gente. Deus te mandou a senha. Toma vergonha. Bora. É, doido, é? Doido, é? Não, sai fora. Bora. Bora. Bom, gente. Opa, desculpa aí, André. Pronto. Legal. Bora, gente. Bora, gente. Bora, rapidinho. Acelera e agiliza. Vamos lá. Vamos lá. Já vai. Já vai. Acho que o outro. Posso já falar aí para a senhora, uma pessoa maravilhosa? Eu tinha quebrar a sua situação. Eu tinha quebrar a sua situação. Isso daqui que é musculação. Eu ficaria preocupado. Eu estou... Eu estou preocupado. Desde o meu sexto ano, se não me engano, depois a sala, o senhor tem me acompanhando. Não, não tem umas com travada. Não tem umas que não adianta, não. Fala comigo, também. Fala comigo. Não? Parabéns. Parabéns. Eu sei que em árabe, eles leem ao contrário. Eu não falo brasileiro que estuda árabe. Agora já pode fazer atividade. Pode fazer atividade. Completar, não copiar. Tá bom. Completar. Eu só sabia. Então, zero. Bom, se liga aí. Nessa aqui, eu tenho duas habilidades. Quais são? Já que não está especificada. Ou can, ou could. A segunda, advice. Should. Advice é o conselho. Should. A terceira, prohibition. Tenho duas. Mustn't. Não. Proibido. Mustn't e can't. Prohibition. Meu bem aqui, ó. Habilidade. Eu não disse que ela é presente ou passado. Tem duas. Can, could. Então, o que é que é? Agora é de paz, é um conselho. Should. Proibido. Também tem duas. eu estou dizendo qual. Can't ou mustn't. Futuro do prédio. Um só. Would. Acabou. Outro futuro do prédio. Would de novo. A habilidade no passado agora. Could. Está vendo? Passado. Could. No presente. Can. Esse aí é o proibido. Então, a habilidade no presente, can. Depois do code aí, ó, volta aí uma. Depois do code, can. Can, que é o presente. O can presente e o could passado. Proibido. Tem duas. Can't. Mustn't. Conselho. Só tem uma. Should. Lá em cima. Vocês estão fazendo sem defeito. Obligação. Tem duas também. Must. Have to. Ok? Must have to. Habilidade negativa. Mustn't. Não. Mustn't, não. Can't. ou. E o passado? Couldn't. Couldn't. Can't e couldn't. Habilidade só. Can. Could. Can, could. Porque eu não sei se ela é passado ou presente. Só habilidade. Can, could. Recomendação. Mais forte. Mais forte. Você deveria. Você deve. Desculpa. Você deve. Uma recomendação. Must. É porque não é uma recomendação. É só conselho. Um conselho é muito fraquinho. Eu quero coisa mais forte. Seu pai fala. Menino, você deve estudar. Então, você. Must. Must. Agora só tem uma. Order. Have to. É uma ordem. Acabou. Order. Opção. Não. Eu faço se eu quiser. Eu não tenho obrigação. Don't have to. Don't have to. Então, opção. Don't have to. De novo. Recomendação. Must. Must. Lembra. Recomendação é must. Porque é igual uma obrigação. Ordem de novo. Order. Have to. Opção. Don't have to. Don't have to. Cola na barbara, garoto. Cola na barbara, para você brilhar. Bárbara, para terminarmos. O que é uma ordem? Aí, ó. Mas a ordem have to. Que foi, ó. Está vendo, gente? Isso é a prova de vocês. Uau. Se eu tivesse... Só. 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 Não, é porque, ó. O que pode cair a mais é uma coisa de viagem lá. Não, senhor. Ó. Não pega no material dos coleguinhas. Porque isso aí pode contaminar. Habilidade no passado, cult. Então, são iguais. Ixi, eu só troquei a pessoa. Esse é o habilitado no passado e aquele é must. Porque, ó. Habilidade no passado, recomendação. O outro é must, ok? Bom, meninos. Alguma dúvida aí? Por quê? Por quê? Por quê?